Música Você roubou essa moto? Eu estou roubando essa moto, ela foi encontrada no dos mato Tu encontrou ela nem no mato? Eles encontrada no dos mato Então já tem passagem? Já tem passagem? Não O Porta 10 é o negócio que eu encontro aqui com a força tática do 5º Batalhão Esses meninos que não brincam em serviço Mais uma moto recuperada Esse rapaz se andava nessa motocicleta Que saíram, fala pouco, mas aqui Foi através de denúncia policial, explica pra gente aí O indivíduo ligou pro celular Informando que ele tinha adentrado um matagal com a moto E possivelmente fosse roubada Quando a gente chegou no local Ele estava passando a cinta nela Para indicar que a exata cor Exata cor na parola azul Ele estava pintando de amarelo O policial está mostrando aqui Ele estava pintando a motocicleta Dentro do mato, ela já ia ficar de outra cor Pelas informações da placa da moto LVS 6018 É uma moto Covinho, parece covinho E aí estava pintando de amarelo Mas aí policial, ele já Tem passagem esse rapaz? Já, tem algumas passagens já por roubo Por roubo E essa moto, ela fez alguma parada, algum assalto? Hoje a gente não pegou notícia não Mas ontem, durante essa semana Foram vários assaltos realizados nessa moto Então está aí a força tática Está aqui o procedimento agora É? Central e procedimento Está igual a ele Seu menos de três dias aí na cháula Então está aqui o policial da força tática Aqui tirando de circulação Essa motocicleta está aqui Foi tomada de assalto Estava pintando a motocicleta 6018 Quando os policiais Esse rapaz ali, ó Estava pintando a motocicleta Com cara de pau ali Dizendo que a moto Que achou que está todo sujo ali Está dentro do matagal Mas aqui A força tática do A força tática 2 Do 5º batalhão Está aqui O caveirão Tirando de circulação Esse indivíduo aí Com certeza Vai ter que entregar os outros E a gente registrando Mais um flagrante Do Repórter 10 10